Quando faz amor Isso é amor Ou mandou-se mentira Oh baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer teu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado Em orgulho inteiro Amar assim Chama dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim A sua ordem de amor Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos socarem Lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas rodando em carro ao céu Testemunha seu amor Eu e você As batidas do coração As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh sonho de amor As noites As noites As noites Sabe Como eu te esperei Não cumpro pra ninguém Oh Sabe Que eu me apaixonei Se você é real O que você não vê Oh Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Na 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 Esse, turo, turo, turo aqui dentro Que faz duro, duro quando você passa Meu olhar decora a cama do movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração, acelera o batimento Que faz duro, 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 duro Esse duro, duro, duro aqui dentro Que faz duro, duro quando você passa Confessar, sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Que ia dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que fora se ouvir A cor do trem É da cor que alguém Fizer você sonhar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Se o amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Lua do meu sertão Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasci pra viver Nunca é mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se divisa o que errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento Um sentimento profundo Um sentimento profundo Desciso de viver Sou menino Sou menino Meu amor É quem me faz É quem me faz crescer E me entregou corpo e alma Uma pra você Uma pra você É dois pra lá É dois pra cá Ei, ei Ei, ei Ei, ei Delícia Vem da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita Demais Demais Ah, 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 ah Num amor de seguro Futuro também não há Mas vai chanta a diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Ah, 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 ah Dando a minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto Fim nesse paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não te esqueça jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Oh, tempo bom Aquele tempinho gostoso Chinelinha na mão Cheirinho no cangote Ei, monteiro velho Vai se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louca Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Coisa bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra quê Tantos planos Se quero te amar Se quero te amar E te amar E te amar Muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse a lua Brincar no teu rosto Coisa bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Eu sou Valquíria Eu sou Valquíria Santos Você é sim Nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É raios, estrela E luar Manhã de sol Meu iá, iá, meu ião Você é sim Nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de caminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de seu Ai, 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 oh E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é rei, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é sim, nunca meu não Quando tão louca me beija na boca Me ama no céu Quando tão louca me beija na boca Me ama no céu Quando tão louca me beija na boca Me ama no céu Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe não me conformei Pode crer Eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão do teu olhar me iluminava A minha estrela que era o teu riso Coisas no passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão visível desejava O reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada E achei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Eu sou Valkyria Santos Eu queria me esconder um dia desses No cantinho dos seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer teu corpo desejar o meu Ser a força que te amou Te deixa louca Pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos Saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais atentivo Em sua boca Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfume meu jardim Quero ser o arrepio do batom Quero ser o arrepio no seu corpo todo Ai, ai, ai A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Ai, ai, ai Quero ser aquela coisa que te deixa louca Falquíria Santos Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na É Primeiro a gente sim Apaixonou Seguindo o passo foi Te convencer O amor que sinto aqui É tão real Eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Te vejo e falto lá Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão E não é ilusão Segure a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra sempre Bem que podia acreditar Te vejo e falto lá Meus olhos podem ver Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segure a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente, primeiro a gente se apaixonou Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas nem fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outra em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva-me as fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva o meu ar Sei que o carinho Meu mundo fica tão vazio Que as coisas quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Deixe que eu te fale com Terno O que eu quiser falar Deixe que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixe que eu te abrace com loucura Deixe que eu seja o seu som Por onde você for Por onde você for Para refletir no chão que pisas A imagem desse amor Deixe que eu te abrace com loucura 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 Deixe que eu pense o que eu quiser Fique calada, não diga nada Ei, safoninha, o tempo bom Uma luzinha apagada, um cheiro no cambote Aquele São João de 1900 e bolinha Mas se aquela parede falasse Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou meu olhar Eu sigo cego e feliz querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Me esqueci seu nome, seu rosto e sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Corria atrás tarde demais, perdi a condição Te confessar, te convencer Te confessar, quero só você Ai, que saudade de você Estou a te esperar Adorarei de estar no meu peito Ai, nas ruas, meu olhar Fica de procurar Adorarei de estar no meu peito Ai, as marcas e batom No casaco de visor Aquele beijo imaginar Ai, com as amigas vão chegar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Ai, que saudade de você Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez eu sou amigo Chão pra algum lugar Outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto emoção Quanto emoção E pra calma sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu sou Paulinho e Santos Seus olhos em espelhos d'água Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor Andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas sem medo Porque ele é santo Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar O seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão, amor se leva em tempo demais Cheio uma porção de coisas pra trás Errei só olhar pra mim Só olhar pra mim Meu bem Meu bem Onde que eu sei Minha missão de amor Você vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vem andando os sinais Eu não vi A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protége da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que se dá aqui dentro Que acalme meu coração Passa um inverno, chega o verão O calor aquece a minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade human que mera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal O calor é sempre igual 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal